Isso aí galera, estamos na Queda Livre, eu sou o Maurício, está abrindo o tempo, vamos saltar de paraquedas, vamos ou não vamos? Vamos embora, e esse aí quem é? O Antônio, e aí Antônio? Beleza irmão? Bem-vindo à Queda Livre, Escola de Paraquedismo, eu sou o fotógrafo, está aí mandando as fotos, pronto para o salto? Pronto, pronto. Amarradão já no equipamento, moleque, o que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar essa posição que ele está treinando aí, ó. Saiu do avião, calcanhar para trás, beleza? E não esqueça de sorrir, beleza? Ó, vamos rapidinho treinar. Aqui ó. E aí Antônio, ó. Tá curtindo o passeio? Ok. Aqui tá no passe, istrago é o passeio da é hora, né? E aí O que vai? 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 E aí E aí E aí doidão Muito louco velho Valeu a pena esperar? Puta se valeu velho Cada segundo Te indicaram até que não te indicaram mal né velho Puta não Isso aí galera Vocês que estão vendo o vídeo aí Os amigos do Antônio Tira a bunda do sofá Faz algo diferente né não irmão? É exatamente Eu super recomendo Vem saltar de paraquedas Se divertir em segurança galera Aqui na queda livre em Boituba Tamo junto Salto foi irado Passamos as nuvens Cara Demorou É nóis Parabéns irmão